Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as mágoas Olhe os rasgos d'água De saudade sua Vou matando o tempo Ando de boteira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar, pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão do Má de marchão duro na guerra Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca dói na alma E o remédio é o seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela AHAHAHA 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 Música Música